E adentrou uma pessoa estranha na qual saqueou meu aparelho das minhas mãos. E adentrou uma pessoa estranha na qual saqueou meu aparelho das minhas mãos. Bem, aqui vai abrir para você os benefícios que os cartões têm. Então aparece o Visa Gold, tudo que você quer saber do Visa Classic, do Visa Infinity, do Visa Signature, o Visa Platinum e o Visa Gold. Abre para você depois que você coloca o seu login. Aqui você vai ver a opção de benefícios e assinaturas e logicamente entrar no seu login. Eu vou entrar aqui agora para vocês verem. Só eu lembrar a senha agora, né? Eu não posso esquecer essa senha, que agora a senha está difícil. E aí ele vai entrar, né? Eu vou clicar aqui que eu já sei. Ele abre para mim qual é o cartão que eu cadastrei. Eu cadastrei o BRB, Ducks. Tá vendo aqui? O BRB, Banco de Brasília Infinity. E eu cadastrei outros cartões. Por exemplo, o da XP, eu cadastrei o da Porto, do Itaú, da XP, do Banda XP, tá vendo o Itaú Card. Todos os cartões estão cadastrados aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Eu tenho esse menu, logicamente que pelo computador é muito mais fácil do que pelo celular, tá? Você vai clicar em criar um bilhete. Não é o nosso caso. E no caso, abrir um sinistro, tá? Então aqui no caso eu vou clicar em abrir um sinistro, porque esse sinistro é referente ao roubo ou queda do celular, tá? E aí eu tenho aqui depois como acompanhar a operação de como o Kavisa está tratando do meu caso, tá? Pois bem, como eu vou clicar em abrir um sinistro, eu vou clicar aqui, ó. Abrir um sinistro, tá? Então eu vou clicar nesse botão de baixo e vai abrir. Algumas coisas eu tenho que pular, por quê? Vai acontecer de ter algumas informações particulares, então eu vou pular aqui. Então ele abre, quando eu clico aqui em abrir um sinistro, ele traz pra mim. Perda e roubo de bagagem. Nós não vamos falar disso hoje. Mas eu quero que vocês saibam que se você perder ou roubarem a sua bagagem, a Visa paga pra você tudo que está ali na bagagem. Atraso de embarque. Se você chegou e teve o atraso do voo, e esse atraso do voo te trouxe consequências. Por exemplo, avisa que é que eu fico lá no... a Latam, que é que eu fico lá no aeroporto, quatro horas pra ver se decide ou não ficar no voo, eu vou pro voo no dia seguinte. Você aciona a Visa, proteção no caso, pede pra companhia aérea emitir uma nota pra você que o voo está atrasado, que você vai perder o compromisso tal, avisa também, ressarce você. Garantia estendida, vocês já sabem, perda de conexão aérea, ou seja, você estava no Uber, indo pro aeroporto, teve um vandalismo lá no aeroporto, o avião, o táxi, o carro não chegava até o aeroporto, então você perdeu a conexão. Você também tem problemas aqui, a Visa paga pra você. Cancelamento de viagem, você foi lá no aeroporto, chegou lá, a Azul cancelou o seu voo, de São Paulo pra Recife, você pagou no cartão Visa, a Visa devolve pra você o dinheiro da viagem também. Proteção de compra, você comprou um produto, em 30 dias, você teve problemas ali, nós vamos acionar aqui a Visa. Seguro veículo locadora, se alugou um carro, ele tem a garantia seguro, da alocação do carro. Seguro e emergência médica internacional, seria pra você usar médicos fora do país, viagem, perda de conexão aérea, também você vai abrir um sinistro aqui, no caso de uma conexão que você perdeu. Então tudo isso aqui é possível, junto com a Visa. No nosso caso, eu estou falando do que? Proteção. Proteção de preço, proteção de compra. Então eu vou clicar em proteção de compra, eu cliquei em proteção de compra, nesse menu aqui, e vou acionar o seguro de roubo de celular. Ok? Ele vai pedir pra você, simplesmente, clicar em que lê o contrato, você vai ler o contrato direitinho, e clicar no próximo aqui. Então eu vou clicar em próximo, vai vir meus dados automáticos do cartão. Então, só pra vocês terem uma noção, ele vai abrir assim pra você. Começa o botãozinho verde, até chegar no cinza. Então você vai começar aqui. Aqui começa a preenchimento, o senhor Leandro Vieira, ok? Começa aqui, e vai começar a preencher os seus dados, tá? Então, por exemplo, até aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Leandro Vieira, nascimento, masculino, administrador de empresa, aí vem lá os seus dados, endereço esencial, telefone, tal, 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 qual é o cartão? Ele vai pedir pra você aqui o banco, emissor, no caso, o Banco de Brasília, e ele pede os quatro últimos dias do cartão. Como eu não estou com o Ducks aqui, eu vou ter que inventar algum cartão e tomara que vá, né? Passei pra próxima fase, ele pede o que pra mim? Senhor Leandro Vieira, dados do incidente. Que dia que ocorreu a ocorrência? Ah, a ocorrência foi ontem, dia 19, pelo ano carnaval lá em Salvador. Escreva um incidente. Eu estava tomando uma birita, uma birita no camarote, camarote Salvador, na Bahia. e adentrou uma pessoa estranha na qual saqueou meu aparelho da minhas mãos. e blá, 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 blá. Tá? Pronto. Aí, você vai colocar o quê? Aqui é uma brincadeira, tá? Você vai escrever direitinho pra eles. Aqui, você vai colocar a data da compra. Então, eu vou colocar, comprei em dezembro, ó. Dia 6 de dezembro. Produto comprado. Aparelho. Aparelho. De celular. Samsung. Fabricante. Samsung. Modelo. S22 Ultra. Mega Power. Preço do produto. R$ 12 mil. R$ 12 mil. Real brasileiro. Dano acidental ou foi furto? Foi roubo. Taxa a ser reembolsado. R$ 12 mil. Pronto. O próximo passo, eu não vou fazer não, porque depois vai começar a me salvar aqui no meu aplicativo. O próximo passo é você fazer os uploads. Upload do quê? Upload da fatura do cartão de crédito, que você comprou e pagou no cartão. A data. A nota fiscal. O boletim de ocorrência. Só isso. E o comprovante de seu RGCPF. Pronto. Feito isso, você vai enviar para a Visa. Eles têm um prazo de 15 dias a um mês para te responder. E te devolver o dinheiro. É muito fácil. Vocês viram como eu preenchi aqui rapidinho? É muito simples. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.